Está ali? Não tem poder de dar os carinhos, né? Aqui, por gente, tem o Everton, o Everton, o Everton, o Everton, o Everton, o Everton, na minha casa, foi embora, tudo é o outro. Podemos dar um verbo? Só para você, Minas Gerais, que ela... Só virar por gente, querido? Mas, mas, eu sou a gente, tem muita graça. Como você fez para falar, foi a gente, mas eu vou mostrar os companheiros. Obrigado.